A nossa culinária de hoje está aqui e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Creme suíço com frutas e vários tamanhos, várias opções para você no seu dia a dia. Acompanhe a nossa culinária a partir de agora. Eu já estou aqui derretendo o açúcar porque eu tenho que derreter o açúcar para mim colocar, para mim colocar as minhas peras cortadinhas. Então eu faço um caramelo, eu faço um caramelo e coloco a pera. Aqui eu estou derretendo também. Aqui eu vou colocar a maçã, mas junto com isso, cravo e canela, para dar sabor. Para para pensar numa sobremesa deliciosa. Aqui eu vou esperar um pouquinho, deixar derreter o açúcar, caramelizar. Vamos trocar aqui e eu vou colocar aqui esse. Esse aqui já está tudo certo. Colocar um pouquinho de água, tá bom? Para que ele forme uma aguinha bem gostosa. Eu já fiz, então, a pera. Olha só que pera linda. Eu derreti o açúcar, como vocês viram. Fiz um caramelo, coloquei cravo e canela e coloquei pera picadinha, tá? Assim que eu fiz. O mesmo processo com a maçã. Maçã e a pera, mesmo processo. Agora, eu já estou aqui com um litro de leite. Eu estou aqui com duas colheres bem cheias de amido de milho e duas gemas. Vou colocar aqui. Ok? E vou colocar leite para dissolver. Esse aqui você mexe bem. Tem que mexer bem. Não pode ficar uma bolinha, viu? Os grumos que a gente fala, né? Então, vai mexendo. Porque a maizena, o amido de milho, quando você coloca líquido, você já percebeu que ele agarra de um jeito, né? Então, mexe bem. Gente, isso aqui, olha, é uma sobremesa deliciosa. Muito gostosa mesmo. Eu sou apaixonada por essa sobremesa. Olha, já tem um pouquinho de grumos aqui ainda. Mexe bem. Vai que é amarelinho. O ovo amarelo que a gente fala, né? Tem o ovo branco, tem o ovo marrom, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de leite. O cuidado agora, é a hora que você colocar isso aqui no leite e ele não empelotar. Se caso empelotar, aqui virar bolinha, vai para a batedeira daí. Já aconteceu comigo. Porque se fica as bolinhas, não fica saboroso, ok? Ah, eu gotei. Ah, eu gotei. Agora. Ó, nosso creme está uma delícia aqui, gente. Está muito bonito e tenho certeza que está gostoso também. Mas, eu vou colocar agora o meu leite condensado. Eu sempre coloco junto com o leite. Mas, como eu demorei um pouquinho para fazer o amido, então, eu coloco ele agora. E depois, para acetinar o creme, nós vamos colocar um creme de leite. E para dar uma rebatida, é um creme de leite, zero lactose. Em alguma coisa, tem que dar uma rebatida. Então, aqui está. Eu vou colocar umas gotinhas de baunilha. Tenho da branca e tenho da escura, mas eu gosto muito da escura. Agora, eu vou deixar o nosso creme ferver um pouquinho. Por uns três minutinhos. E daí, desligamos o creme. Já derreti o chocolate. E vamos fazer o nosso ganache. Colocar. Meu creme de leite não está congelado. Não está gelado a temperatura ambiente. Então, vai ficar molinho esse negócio, né? É bom sempre fazer com leite geladinho. Eu gosto. Mas, não importa. Olha só que beleza. Depois, vai para a geladeira, fica bem firme. Fica uma delícia. O que eu tinha comentado com vocês a respeito? Vamos imaginar que você gosta de almoçar ou jantar e comer uma sobremesa. Vamos colocar. Duas colheres de creme. Você vê, duas colheres de creme não é muita coisa, não, se você gosta, por exemplo, de uma sobremesa. Vamos lá. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de maçã. E pera. A pera quase desmanchou, né? Ela é mais sensível, uma fruta mais sensível. Aqui, o que que eu vou colocar? Eu vou colocar uma ameixa. Uma ameixa sem caroço. E agora, colocar nosso chocolate. Ok? Aqui está nossa sobremesa. E você, você vai fazer isso aqui. Está quente para fechar. Olha aqui. E você vai pôr na geladeira, naquela gaveta abaixo do congelador. Você coloca tudo ali, você vai ter sobremesa para comer, assim, uns 10 dias, né? Porque vai ficar bem protegido e bem refrigerado. Então, aqui é uma dica. Tem uma outra também, que é mais fácil para você colocar, para você carregar. Ai, não quero lambuzar aqui, mas já dei uma lambuzada. Aqui vai três colheres de creme. Aqui vai três colheres de creme. E vamos colocar. Aqui não tem problema de você. Aqui vai a maçã. E aqui vai a pera. Então, eu estou mostrando para vocês, são dicas importantes. Aqui dá para a gente colocar mais um pouquinho de creme. E não precisa mexer muito o ganache, tá? Para ele ficar assim, marmorizado. Olha que bonito que fica. Fica um creme marmorizado, bonito. E outra coisa, minha amiga, você pode fazer isso aqui para as tuas visitas. E até mesmo para as crianças, quando querem um docinho, né? Não exagerar, porque esse aqui não tem nada de light nem diet. É engordite mesmo, tá? Então, aqui está. Tem a tampinha dele. Você compra essas embalagens em casas de festas, tá? E fica tudo muito bonito, lindo, maravilhoso e saboroso. Bom, olha, eu fiz várias embalagens aqui. Esse aqui eu fiz para o cameraman. Ele é guloso, então a gente faz o maior. Vamos deixar a tampinha aqui embaixo. Depois a gente cobre. Então, tem de vários tamanhos. Agora, eu chamei ele de guloso? Então, tá. Esse aqui é o meu. Não, gente, eu vou fazer isso aqui para você ver. Que dá para você pegar uma taça bem bacana que você tem em casa. E você fazer isso. Esse caldinho é muito importante. Ó, muita gente vai falar assim, mas por que você não colocou mais açúcar? Não, eu fujo um pouco do açúcar. Então, eu não quis colocar mais açúcar para caramelizar a maçã e a pira. Então, esse aqui. Fica uma sobremesa bem bonitinha, bem atrativa, né? E vou colocar um pouquinho de ganache. Está tudo quente. Aqui tem várias dicas para vocês de sobremesa. Para você colocar na geladeira. Vou falar assim, congelar, mas dá para deixar bem refrigerado na gaveta abaixo do congelador. Meus queridos, a minha culinária está concluída. Várias dicas aqui para vocês, tamanhos de sobremesas e tudo mais. Façam em casa. Eu tenho certeza que a família vai gostar e vai agradecer. Pelo seu carinho e pelo teu desempenho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri